Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele e no vídeo de hoje eu tô aqui pra te ajudar a solucionar o seu problema. Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir se você gostar... Mas antes... É falta do que fazer, não é possível? Voltando... Mas antes desse vídeo começar, ao término do vídeo, comenta aí embaixo se funcionou com você e deixa seu like. Aproveite para ativar o sininho de notificação se você já for inscrito do canal. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, eu quero lhe convidar para entrar e tomar uma xícara de conhecimento no canal Diariamente Curioso. Se o celular tá demorando pra carregar, não se preocupa, eu tenho a solução. Antes desse vídeo começar, eu queria deixar claro que eu não sou nenhuma técnica. Mas não, não saí do vídeo ainda não, porque isso aconteceu comigo e eu assisti vários tutoriais de técnicos que realmente sabem o que estão fazendo e me ensinaram a como resolver o meu problema. Então, quando isso aconteceu com o meu celular, eu fiquei desesperada, então eu corri atrás de vários vídeos na internet, no YouTube, no Google, em tudo que é possível. Porque quando acontece alguma coisa com o celular da gente, é como se fosse um filho, entendeu? Aconteceu alguma coisa com o seu filho, então você tem que ajudar a curar o seu filho. Então, eu tô aqui com o meu celular, que foi o celular que deu esse problema. E o que eu fiz? Eu peguei e limpei essa entradinha aqui com uma agulha. Mas é importante vocês terem muito cuidado, porque aqui é uma parte muito frágil do celular e que pode ser estragada rapidamente. Vou até limpar agora aqui pra mostrar pra vocês. Então, quando eu limpei pela primeira vez, meu, eu achava, nossa, não vai ter nada, aí é limpinho, porque eu sempre passava um paninho no meu celular e tal. Mas quando eu tirei, eu me assustei, eu pensei que ia sair uma barata de drento, porque literalmente a sujeira era desse tamanho, que saiu desse negócio pequenininho. Então, gente, ó. Eu não sei se vai pegar na câmera, porque, infelizmente, a minha câmera é ruim, porque é gravada pela câmera de um celular. Então, gente, a primeira coisa, você vai entrar aqui dentro e limpar com muito cuidado. Você vai passando pelos cantinhos, bem devagar. Mas cuidado pra não passar no dentinho, acho que não dá nem pra vocês verem. E aí, limpou a pertinha, mas não deu certo? Então é sinal de que não era sujeira. Mas quando eu fiz isso, deu super certo, como é na primeira vez. Era, realmente, era a sujeira que tava acumulada ali, que não tava impedindo dele carregar rápido. Mas, então, a segunda coisa que eu fiz quando eu vi que eu limpei de novo e não funcionou, na primeira deu certo, lembrando, foi trocar o cabo do meu celular. O que que eu fiz? Primeiro, eu fiz um teste. Eu peguei o cabo da minha mãe e coloquei na minha caixinha. A minha caixinha tá funcionando perfeitamente. Mas era o meu cabo que tava estragado. Eu sempre costumo guardar ele assim, deitado. Mas eu acho que não é uma boa ideia, não. Porque ele estragou assim mesmo. Eu achava que, nossa, se eu dobrar ele, que se eu dobrar não, enrolar ele assim... Deixa eu enrolar aqui pra vocês verem. Tutorial, como enrolar o cabo. Se eu enrolasse ele assim, ele iria estragar. Mas eu tô percebendo que assim é menos fácil dele estragar. Bi? Oi, amor, não consigo gravar. Gente, por favor, se inscreve nesse canal logo. Compartilha com seus amigos que estão precisando. Porque eu quero sair logo desse bairro que eu não consigo gravar nesse bairro, gente. Tem muito barulho. Quando para um ali, começa outro. Então, eu percebi que deixando o carregador assim, como ele vem mesmo na embalagem. Porque o meu vem assim na embalagem, ele não estraga tão facilmente. Porque o meu eu deixava assim e ele estragou rápido. Então a caixinha eu deixei a mesma, porque a minha caixinha tava funcionando. O que eu quero dizer é que é o cabo, pode ser o problema do cabo. Então eu vou testar agora meu celular com os dois cabos pra mostrar pra vocês a diferença de como ele demora mais pra carregar com um cabo e com o outro ele carrega bem mais rápido. Eu tô aqui agora com o meu cabo antigo. A caixinha é a mesma que eu continuei porque a caixinha tá boa. E eu vou testar aqui agora pra mostrar pra vocês a diferença. E que você pode gastar dinheiro à toa quando é uma simples coisa que precisava ser arrumada. Porque é claro, você vai ter que gastar dinheiro com o seu cabo, né? Agora eu coloquei ele pra carregar com o cabo antigo, que é o branco. Que é o original que vem com ele, que é o cabo que tá estragado. Então vamos ver quantos minutos ele vai demorar pra carregar. 49 minutos ele vai demorar pra carregar. Agora, gente, eu coloquei ele pra carregar com o cabo preto, que foi o cabo novo que eu comprei. Agora vamos ver quantos minutos a diferença que ele vai demorar pra carregar. 30 minutos, viu? Deu 20 minutos de diferença. Outra dica muito importante é que se você não tiver usando Wi-Fi, desativa ele. Porque ele vai consumir na energia mesmo sem você saber. Porque ele sempre vai estar procurando redes de Wi-Fi disponível. Também desativem o Bluetooth se vocês não tiveram usando. O modo avião é muito bom, porque ele vai super ajudar você a economizar a bateria. Então ele sim vocês podem deixar ligado. Resumindo, todas as funções inúteis que vocês não estejam usando no momento, desativem. Outra dica muito legal é você passar pelo Smart Doctor do seu celular. Porque ele vai ajudar muito a duração da bateria e deixar o seu celular carregando bem mais rápido. Então outra dica muito boa também que eu venho trazer aqui é vocês terem um aplicativo tipo Clea Master. Algumas pessoas disseram, ah, mas esse aplicativo consome muita bateria. Eu acho ele maravilhoso. Pode utilizar esse celular também. Não ligue pra tela suja. Eu limpei hoje, mas não sei que tá sujando de novo. Aí você também pode colocar no economia de bateria. Porque o que ele vai fazer? Ele vai hibernar os aplicativos inúteis que você não tá usando. E isso é maravilhoso. Porque geralmente tem muitos aplicativos que você não usa e fica lá, acordado no seu celular sem você querer. Por exemplo, o centro de mídias. Eu não tô usando ele. O que ele tá fazendo aqui? Eu nem abri ele hoje e ele tá aqui. Então eu acho isso muito maravilhoso, excelente e perfeito. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal porque é de graça. E siga a gente no nosso Instagram, arroba Diariamente Curioso. Então é isso galera, valeu!